Passo a passo divertido. Fala galera! Aqui é o Márcio trazendo uma dica sensacional pra você, que curte arte digital. Hoje, vou compartilhar um passo a passo de como transformar uma imagem em vetor. E pra deixar tudo mais descontraído, encontrei um meme incrível lá no Reddit, que vou usar como exemplo. Então vamos nessa. A história do meme. O meme que encontrei é de um cachorro que está super desconfiado, e tem uma imagem bem pequena do manizinho ao lado dele. A questão é que, se você tentar só recortar e ampliar essa imagem, ela vai ficar toda pixelada. E quem gosta de trabalho pixelado, né? Ninguém. Então decidi vetorizar a imagem e deixá-la bem mais bacana. Vamos lá! Preparando o campo de batalha. Primeiro, levei a imagem pro Adobe Illustrator. Comecei ampliando a imagem maior, porque pixelado não dá, e depois deixei a imagem menor do lado, numa camada superior. Aí, coloquei a imagem ampliada na camada de multiplicação, e deixei a transparência em 55%. Esse truque é ótimo porque você consegue ver as linhas do desenho por baixo, enquanto trabalha. Hora da vetorização. Depois de ter tudo pronto, usei a caneta do Illustrator. Essa, é a caneta mágica dos artistas digitais. O ideal é fechar todo o contorno para que fique tudo bonitinho na pintura digital. Após contornar tudo, selecionei toda a camada, e fui em Objeto, em Né, Page, N, M, Outline Stroke. Isso transforma as linhas em formas. Pretty cool right? Coloração, e sombeamento. Com tudo contornado, peguei um quadrado e pintei de laranja. Essa cor seria a base para o meu cachorro. Depois, coloquei o quadrado abaixo da minha linha de arte, e usei a opção de Pathfinder, para separar o fundo da arte. Com a setinha branca do ilustrator, selecionei as partes de fora da linha de arte e dei um delete. E voilà! Meu cachorro alaranjado estava quase pronto. Agora, é hora de trabalhar nas cores do focinho, das patas e dos olhos. Usei a setinha branca novamente para selecionar e mudar as cores sempre que necessário. Isso dá um toque especial e personalidade ao cachorrinho. O toque final. Depois de ter a pintura inicial, eu precisava adicionar sombreamento. O truque é pegar a layer da linha de arte, dar um control em EI e EI, e colar ela de volta em uma nova camada com o control EI, EI, Shift, EI, V. E isso mantém tudo no lugar. A partir daí, eu comecei a adicionar sombras. Para isso, usei o laranja da arte, mas deixei um pouco mais escuro, e brinquei com a transparência. Ah! Quase esqueci. Durante o processo, pensei em encobrir as letras do meme com comentários engraçados, mas preferi manter a simplicidade. E se você também quiser, é só usar o mesmo método que usei para o cachorro nas letras. Simples assim. Conclusão. E aí está. Um passo a passo descontraído de como transformar uma imagem em vetor, usando o meme do cãozinho desconfiado como exemplo. Se você curtiu esse formato, deixa um comentário. E não esquece de conferir o link na descrição para um curso completão de Adobe Illustrator. Vai valer muito a pena. Então é isso, galera. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Um forte abraço e valeu.